Música Música Jogadores do Flamengo saem pra volta Olímpica aqui no Maracanã Torcedor do Flamengo não arreda a fé O torcedor do Flamengo não sai do Maracanã Música Uma vez Flamengo Sempre Flamengo O Flamengo sei que eu hei de ser É o meu maior prazer Pelo brilhar Seja na terra Seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Me arrebata Me arrebata Que emoção No coração Já tá rolando a volta Olímpica Eudes, sacudir Mariodes Exatamente, junto com o Diego, Davi e Mateus Filhos do Diego Seu primeiro título coronavírus do Flamengo Você que sai da seleção do Campeonato do Carioca Mesmo ficando fora da parte final Sem dúvida, né? A caminhada foi longa Já começou algum tempo Desde o nosso primeiro dia da pré-temporada Que nós comentávamos e tinha isso como objetivo E tivemos uma campanha perfeita Invictus, né? Eu acho que esse título é mais do que merecido E era maravilhoso Uma sensação maravilhosa mesmo Poder participar de tudo isso E coroar e retribuir todo esse carinho da torcida Muitos jogadores dos dois times Também foram relacionados com a partida de hoje E você veio programar durante a partida Com seus companheiros na hora do vencimento Por que essa decisão? O que representou aquele momento ali pra você? Cara, não foi como eu planejei, né? Chegar na final e não poder jogar Mas nós jogadores somos sujeitos a lesões Na verdade é que eu só tenho a agradecer Por tudo que tem acontecido Desde que eu cheguei no Flamengo E ficar de fora é muito mais difícil do que jogar Mas é o que me resta E eu vim aqui, tô muito feliz Com certeza, como eu falei Todos nós fazemos parte desse título E é comemorar agora Porque nós merecemos O senhor quer saber quando você volta? Bom, essa semana vai ser uma semana importante Vamos ver como eu vou reagir ao trabalho, né? Mas a evolução tem sido excelente Tô muito feliz Vamos esperar os treinamentos dessa semana Pra aí se...